Vaga, vem com Vaga, vem com Vaga, vem com Vaga, nação colorada, muitas perguntas sobre o momento do Inter e o futuro, futuro próximo, pode ter mais mudanças antes do clássico Granal? Pois bem, nesse domingo tem Internacional Iaimoré, o Vaga vai deixar o palpite aqui também e vai responder todas as perguntas do quadro Iaim Vaguinha, tem muita coisa interessante sobre o Internacional para o One X Bet, o principal bookmaker de apostas do mundo, deixa eu pedir um favor para você que ainda não entrou no mundo das apostas esportivas, entra aqui embaixo, no primeiro comentário fixado tem o link da One X Bet, que é o principal bookmaker de apostas do mundo, principal casa de apostas do mundo, é parceiro do campeonato brasileiro, de vários campeonatos estaduais, entre eles o campeonato gaúcho e por isso está pagando muito bem. Então, você está pensando em entrar no mundo das apostas esportivas? Pega o meu bônus que está aqui embaixo, no link, no primeiro comentário fixado, vai ali, faz o cadastro, é simples, é rápido, é fácil. O meu bônus promocional é Vaguinha, Vaguinha, tá bom? Obrigado a todos pelo carinho da audiência, obrigado a todos que mandaram perguntas na comunidade aqui do YouTube, como o Márcio Prestes. Boa noite, Vaga, parabéns pelo trabalho. Valeu, Márcio. Rui Costa seria um bom substituto para o Paulo Brax? O Rui Costa fez um grande trabalho no Grêmio, na montagem do time, lá atrás, em 2015, time que depois foi campeão da Libertadores em 2017, foi ele que contratou, por exemplo, o Pedro Geromel para o Grêmio e outros jogadores, participou da montagem daquele elenco, rodou o Atlético Mineiro, o Chapecoense, está no São Paulo, tá? Tem um cargo lá de executivo, mas ele é bem discreto, acho que seria um bom nome, só que o problema é que ele tem uma vinculação com o Grêmio. Ele foi dirigente político do Grêmio. Então, as pessoas sabem que ele é gremista. E acho que é muito difícil, apesar de hoje ser profissional, acho muito difícil que o Inter contrate o Rui Costa, mas é bom profissional. Bom dia, Vaga. Existe alguma chance do presidente Barcelos chamar alguém do carvalhismo para colar em Emílio Papalelzinho? Grande abraço. Mailton Alves. Primeiro que eu não sei aqui o que que tu chama de carvalhismo. Eu vou entender como alguém do MIG, Movimento Inter Grande, movimento criado pelo presidente Fernando Carvalho e outros grandes colorados, foi o movimento político que entrou no Internacional e que participou da reconstrução do clube que levou o Inter aos grandes títulos, mas também esteve durante um longo período e participou do rebaixamento. Foi a direção que rebaixou o Internacional também para a Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente Alessandro Barcelos disse que vai abrir o clube para que pessoas mais experientes, inclusive de grupos políticos diferentes, possam ajudar neste momento no futebol. Então, sim. A resposta é sim. Por que não? Por que não? Embora seja uma oposição neste momento. Agora tem que ver se vai aceitar, se uma das pessoas irá aceitar e também se o presidente Alessandro Barcelos vai confirmar isso também, né? Paulo Conceição. Fala vaga. O Paulo de Caxias do Sul. Tu não acha que o capixaba do Juventude não poderia ser um reforço da tão falada extrema pela direita do Inter? Abraço e até mais. Paulo Conceição ali é bom jogador no capixaba, tá? O ano passado ele não confirmou no Campeonato Brasileiro, mas é bom jogador. Eu gosto dele. Para grupo serve, mas para decidir jogo o Inter tem que contratar outro jogador. Outro jogador de nível técnico mais elevado. Gustavo Soares. Vaga, na tua opinião, qual o nome, o melhor nome de treinador para a fase atual do Internacional? Gustavo Lisboa de Bagé. Lisca. Lisca. O Eduardo está perguntando, algum técnico daria certo em um ambiente tão desorganizado, gerado por essa direção? Boa tua pergunta. Boa tua pergunta. Teria muito trabalho. Teria muito trabalho. Porque assim, as informações que a gente tem de bastidor é de que Paulo Brax não tinha uma ligação com o grupo de jogadores. Enfim, o Emílio Paparelzinho não tem o perfil e até pela sua atividade profissional, ele não está muito próximo do vestiário. O novo técnico teria muito trabalho. O Miguel Frari. Você sabe por que o Papalel e o Medina não foram demitidos ainda? Papalel por questão política, né? E o Medina porque o presidente Alessandro Barcelos entende, ele fez uma pesquisa no Wikipédia, não é eu que estou dizendo, ele, que outros técnicos com a mesma, com a mesma não faixa etária, com o mesmo tempo de carreira do Medina atualmente, eles tiveram uma carreira parecida ou pior, né? Essa faixa de tempo, né? Que o Medina tem, começou faz pouco tempo como técnico de futebol e por isso, no entendimento do presidente Alessandro Barcelos, ele merece ficar no Internacional. Agora, que tem prazo, tem, né? Tem mais perguntas sobre o Medina que a gente vai responder aqui. O Roger Schnack. Vaga, você acredita que uma parcela da culpa pelos maus resultados do Inter em 2022 pode ser creditada? A tranquilidade gerada pela fase vexaminosa do Grêmio em vias de começar o calvário da segunda divisão pela terceira vez abraço? Acho que não, acho que não, acho que é mais incompetência mesmo, acho que é mais incompetência. Normalmente, quando o rival tá em baixa, né? O adversário tá em cima, isso é histórico, né? A gangorra, a granal. O Inter não conseguiu estabelecer a gangorra. Diego Gonçalves, Vaguinha, ficou muito claro que o papaléu não caiu por questões políticas. Na tua opinião, quem seria o cara para dar suporte a ele? Quem são os nomes especulados para o lugar do Brax? Bom, para o lugar do Brax, o Inter está tentando Alexandre Matos. Experiente, executivo, passagem por Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, enfim, vários times brasileiros e atualmente ele tá no Atlético Paranaense. Acho que é um bom nome para o momento, acho que é um bom nome para o momento. Dirigente político, não sei, cara, os clubes aqui do Rio Grande do Sul, eu acho que Felipe de Oliveira, que já foi candidato à presidência do Inter e hoje ele comanda a base, é o diretor das categorias de base do Internacional, o diretor político, né? O executivo é o Gustavo Gross, ele é o diretor político, é um cara que tem vivência e eu acho que ele poderia contribuir sim. E é do mesmo grupo, né? E é do mesmo grupo. Faz parte da gestão, né? De um grupo político que faz parte dessa gestão. Salatiel Lemons fala, Vaga, se o Inter jogar mal ou perder para o Aimoré, o cacique cai ou só depois do Grenal? Ah, meu amigo, se perder para o Aimoré ou ganhar, se ganhar jogando mal, vai fazer parte, que eu acho que é a tendência, o Inter ganhar jogando mal, né? Eu acho que o Inter vai ganhar esse jogo de 2x0, tá? Mas jogando bem é muito difícil de acontecer, né? Da noite para o dia, assim. Agora, se perder para o Aimoré, cai, né? Aí vai com, sei lá, com quem para o Clássico Grenal, né? O Giordano Lima, Vaguinha, o Barcelos disse que agora o Medina vai ter liberdade para trabalhar. Isso quer dizer que antes ele não tinha? Sim, se ele está dizendo isso. Tinha dirigente bancando o jogador no time titular e agora com essa liberdade ele pode dar certo? Eu acho que dirigente não. Dirigente bancando o jogador do time titular? Acho que não. Acho que o Medina não aceitaria esse tipo de interferência. Mas liberdade para trabalhar ficou estranho. Isso aí ficou estranho mesmo. Não pode, né? Não pode. Vai ter liberdade agora para trabalhar? Não pode, né? O Kelvin Benítez fala, Vaguinha, é óbvio que o Cacique Medina não vai fazer em 5 dias o que não fez em 2 meses, que acharam o time titular e fazer o Inter jogar. Na sua opinião, qual o motivo da direção manter ele até o Grenal? Eu acho que é justamente para não fazer uma mudança antes de um jogo tão importante como é o Clássico Grenal. E acreditar que vai ganhar do Aimoré, vai ganhar o Grenal e as coisas vão melhorar. Eu acho que é por isso que a direção está mantendo o Cacique Medina neste momento. Vaga impressionante como o Barcelos se comunica mal. Não passa conforto. Fala fria num tom pedante. Você acredita que esta maneira de agir pode ter contaminado o vestiário com essa apatia generalizada? Pode. Pode. Se o Medina cair, qual é o ficha 1 do Inter para assumir a Casa Mata? Manda um abraço para o Gabriel Gazineu. Gabriel Gazineu. Um abraço, Gabriel Gazineu. O ficha 1? Não sei. Acho que o Inter vai no Lisca, que está aqui pertinho. Ou o Odair. Acho que vai ser uma solução caseira. É isso, gente. Obrigado a todos que participaram. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.